Bom dia, hoje vamos gravar mais um vídeo, hoje vamos colar os adesivos para a nadadeira. Hoje estou usando também pela primeira vez um microfone de lapela, é um fone de ouvido, um fone de ouvido do celular, que tem microfone, vamos ver se melhora o nosso áudio, beleza? E estou aqui também, com a GoPro aqui, fazendo outro ângulo, outra visão, aqui e aqui, aqui e aqui. Beleza, o que a gente precisa para colar? Segundo o Álvaro, o Álvaro é o cara que fez os adesivos para mim, ele viu essa foto aqui, e no dia que a gente fez o mergulho na lagoa, e achou legal e tal, e pediu as dimensões dessa nadadeira, da Jetfin, para fazer os adesivos, para colar. Aí como é que vai ficar? Como está aqui, DRF, que são as iniciais do meu nome, Rosa Mar, vamos lá colar, primeiro vou precisar de álcool, deixa eu lá pegar um álcool, um paninho, para tirar essa tinta, para a gente colar direitinho, peraí, voltei, paninho, consegue ver aí? Acho que sim, né? Vamos mudar o ângulo, vamos mudar o ângulo. Vamos lá, molho aqui, para tirar essa tinta daqui. Não sai. Não sai. Esses álcools novos aí, que tem mais água do que álcool. Tentei, mas não está saindo não. A gente pega o adesivo, vamos fazer o invertido, para ficar melhor para vocês visualizarem. Ah, esse é amarelo, vamos ver aqui, se tem outra cor, vermelho, prata, e vermelho. Não ficou centralizado, mas vai ficar assim mesmo. Se precisando de adesivo, procure o Álvaro. Vou deixar os contatos dele aí na descrição do vídeo. O cara é bom, plotar carro, plotar vidro de loja, fazer adesivo, fazer logomarca. O cara trabalha com isso, material muito bom, durável, resistente e preço justo. Ele é lá de BH, mas ele atende em todo o Brasil. Rosa má, ficou bom, viu? Colou fácil. Vamos agora colar o D aqui em cima do D. ó, aí sim, hein? Gostaram? Eu gostei. Agora vamos testar, aí é refletivo. Jogar a lanterna aí, noturno, todo mundo vai visualizar. Vamos fazer o segundo? Vamos lá. Ah, moleque! Agora sim! Vamos testar. Agora ir pra água e testar. Vamos colar na azul, fazer um teste com essa aqui também. Ladadeira velhinha, tá toda ralada. mas muito boa. Não vou fazer propaganda não, mas... Maris é Maris. Funciona, viu? Aí, Maris, quer patrocinar? Faço propaganda pra você. Faço os testes, os cubabros também. Fica à vontade, tá? Jogar a lanterna azul. Vou usar o laranja aqui. Vão lá, tem muito arranhão. Não sei se vocês conseguem ver aqui, vai ficar fora de foco, porque essa câmera não é autofocus. Aqui tem um ressalto aqui. Mas mesmo assim, vou colar o B aqui. Vamos ver quanto tempo aguenta. Vou colar mais uma no outro pé. É isso aí, pessoal. Nadadeiras coladas, adesivos colados nas nadadeiras. aqui e aqui. E... Valeu, Álvaro. Obrigado mesmo. Novamente, quem precisar de adesivos, logo, plotar carro, plotar vidro, de lote, essas coisas, ele faz. O cara é bom. Ontem comecei mais um curso de estresse e respo. E essa semana, eu vou começar um curso OP com o Leonardo. O Leonardo é um fotógrafo aqui do estado, da Vida Selvagem. O cara faz um trabalho bem legal. Vou colocar aqui também o link na descrição, o link do canal dele. A gente nem está falando ainda e nem começou o curso, mas eu estou fazendo propaganda para você, hein, Léo? É isso aí, galera. Um abraço a todos. Dê o seu like. Se inscreva no canal. E aqui, ou aqui, eu vou botar um vídeo para vocês verem os vídeos anteriores. Vou botar o vídeo do dia que chegou aos adesivos. Beleza? Um abraço e até mais. Fui!